Música Esse projeto aqui, ele é denominado Minha Rua, né? É que é onde a CAL, através do DR, né? Que o governo entra no bairro e faz um trabalho de infraestrutura que é assim maravilhoso. É drenagem profunda, é asfalto, é meio-fio, sarjeta e calçada. Nas ruas não tinha, era tudo cheio de lama por lá. Não tinha, não tinha nada, nem luz, nem água. Agora tá bom, tá começando a ficar bom. Já tem água, luz, telefone, asfalto. A gente chegava aí, que tava cobrando de mim, Fortaleza, o asfalto, Fortaleza. Eu falei, gente, paciência, porque é demorado, é um processo demorado. O segredo é trabalhar, trabalhar a sério. O morro do Ronald Dragão tá todo mundo feliz. Depois de quase 30 anos, né? Eu já pensei que eu ia morrer e eu não ia ver isso aqui, a sua cara. Eu já pensei que eu ia morrer e eu não ia ver isso aqui.